Oxi, é por aqui mesmo, né? Oxi, oxente, macho. E essas luzes aqui? E essa câmera aqui, pessoal? Oxi, eu vou fechar essa porta. Eu vou fechar essa porta porque eu tenho um recado pra tu. Isso, pra tu que tá aí me assistindo. Olha, o meu gerente tá pegando no meu pé, vice. Olha, não tô conseguindo vender produtos na pista. Não tô conseguindo atender bem o cliente. Olha, eu não sei mais o que eu faço. Mas eu fiquei sabendo que tem um tal de manual do frentista. É, um manual, uma postila, que vai nos ajudar a se dar bem no posto. Olha, essa postila vai nos ensinar a atender bem o cliente no posto. Vai nos ensinar a vender produtos na pista. É isso, macho. Olha, eu vou chamar o meu amigo Fernando. É, o Fernando da escola do frentista. Ele vai te mostrar mais detalhes sobre essa postila. Olha, eu tô curioso pra saber mais sobre esse manual do frentista. Porque o meu gerente tá pegando no meu pé. Eu preciso vender mais na pista. Mas eu tenho certeza que esse manual vai me ajudar. E vai te ajudar também. Ô, Fernando, explica pra gente como é que funciona esse manual do frentista. É claro que eu falo, Tião. Mas antes eu quero conversar com você que tá aí sentado me assistindo. Você tá aí buscando uma nova recolocação no mercado de trabalho ou está começando a trabalhar em postos de combustíveis? E você não sabe por onde começar? De repente você até encontra materiais e conteúdos aqui na internet. Mas você tem a sensação que tudo é muito confuso, tudo muito complicado, né? As informações que você encontra tem uma linguagem muito rebuscada. Muita complexidade nos conteúdos apresentados, não é mesmo? Pois é, eu sei exatamente o que é passar por isso. Eu já trabalho no ramo de combustíveis há mais de 16 anos. E olha, eu vou te confessar uma coisa aqui. Eu tive muita, mas muita dificuldade no início da minha jornada no posto. Eu não tinha ninguém pra me ajudar na elaboração de um currículo. Eu também não sabia me comportar numa entrevista de emprego. Olha, foi difícil. Foi bem difícil pra mim. Sabe, eu sempre tive o desejo de trabalhar em postos de combustíveis. Na época, eu já tinha alguns amigos que trabalhavam em postos. E eu via sempre o pessoal falando sobre venda, comissão, premiação, caixinha. E isso acabou me chamando a atenção. E isso me deixava cada vez mais interessado na profissão. E olha, depois de algum tempo, depois de muito esforço e alguns nãos, eu finalmente consegui entrar num posto de combustível. Mas no começo, tudo foi muito difícil pra mim. Olha, confesso que eu pensei em até desistir. Quando eu comecei a trabalhar no posto, eu não recebi nenhum tipo de instrução. Eu não recebi treinamento. Eu simplesmente fui jogado na pista de abastecimento. E foi aí que aconteceu muita coisa chata comigo. Quebrei chave, abasteci errado, coloquei fogo numa Kombi. Você acredita nisso? É verdade essa história. Peguei nota falsa. Enfim, pessoal. Aconteceu muita coisa desagradável comigo. Então, no início, foi muito difícil pra mim. Eu não quero que você passe aquilo que eu passei. Eu não quero que você ponha fogo na Kombi. Eu não quero que você quebre chave. Eu não quero que você abastece errado. Eu não quero que você pegue nota falsa. Enfim, o preço eu já paguei por você. Depois de muitos erros e depois de muitos acertos também, eu recebi várias promoções dentro desse grupo de postos. Trabalhei em várias funções dentro desse grupo. Comecei como frentista, trabalhei como caixa, trabalhei no escritório desse posto, fui promovido a gerente de pista. E hoje eu cuido da gestão de pessoas desse grupo. Além desse trabalho nesse grupo de postos de combustíveis, eu também desenvolvo um trabalho nas redes sociais com a Escola do Frentista. Inclusive, recebi alguns feedbacks de alunos que participaram de treinamento comigo e pessoas que receberam orientação profissional da minha parte. Olha, o pessoal tem conseguido ótimos resultados. Confere aí. Fernando, bom dia, meu amigo. Tudo bem? Olha, aquela aula lá, aquele treinamento foi excepcional. Foi muito bom. A equipe deu uma melhorada. E as palestras daquela lá, as palestras daquela lá, ficou sensacional. Fernando, é o seguinte, nós batemos a meta aqui no nosso posto esse mês agora, passado, né? E tudo é questão de um trabalho, assim, mais centralizado, entendeu? Boa noite, Fernando. Tudo bem? Eu não sei se você lembra da mensagem que eu mandei pro senhor. Foi em janeiro que eu mandei pro senhor uma mensagem. Sobre seus vídeos que eu tava assistindo, que eu ia entrar no posto e tal, pra trabalhar, ser frentista, entendeu? Durante esses meses até aqui, me empenhei, me foquei, continuei assistindo as suas aulas, entendeu? Assisto também as mesmas aulas também, tem dúvida, eu assisto, entendeu? E hoje eu fui efetivado como gerente de pista, devido ao meu trabalho, devido ao meu empenho, devido ao meu foco, né? E eu só tenho a agradecer pelas suas aulas, né? O senhor fala muito bem, o senhor explica muito bem, um ótimo professor. E é isso aí, só tenho a agradecer ao senhor. Muito legal, né, pessoal? Se você tá procurando abastecer o seu conhecimento, se você tá procurando aprimoramento profissional, se você deseja trabalhar em postos de combustíveis, Então você precisa de informações claras, objetivas, sem achismos e teorias complexas. E foi pensando em você que desenhamos um material exclusivo que vai te ajudar a entrar nessa profissão. Ou reciclar os seus conhecimentos se você já trabalha em postos de combustíveis. Nesse book eu vou te ensinar o passo a passo pra você se tornar um profissional disputado pelos postos e, é claro, ser muito bem remunerado por isso. O manual do Frentista vai te ensinar técnicas de atendimento ao cliente, técnicas de vendas. Você também vai conhecer os principais produtos que a gente comercializa no posto. Não é só combustível, tá, pessoal? A gente vende produtos e serviços na pista também. Eu vou te ensinar como vender esses produtos na pista e receber uma ótima comissão. Agora, imagina daqui um mês, você trabalhando nessa área, conquistando o seu espaço, sendo reconhecido profissionalmente e levando o melhor pra sua casa, o melhor pra sua família. Ou você que já trabalha em posto, imagina você melhorando o seu atendimento, entregando resultados aí pra sua gestão e sendo promovido aí na empresa. Imaginou? O seu manual do Frentista vai te entregar todas essas possibilidades de uma forma muito simples e muito prática. O nosso e-book é um verdadeiro treinamento para frentistas. São mais de 100 páginas com muito conteúdo relevante pra transformar sua vida profissional. Esse material é fruto de muitos anos realizando treinamento nos postos e mentorias aí pra profissionais da área. Durante todos esses anos, eu investi pesado, investi muito dinheiro em cursos, palestras, treinamentos. Viajei pelo Brasil buscando mentorias pra trazer o melhor conteúdo pra você nesse e-book. Olha, com toda essa bagagem, com todo esse conteúdo que a gente inseriu nesse manual do Frentista, a gente poderia cobrar aí facilmente 500 reais por esse material. Mas é claro que você não vai pagar esse valor. Eu poderia rachar esse valor no meio e te cobrar 250 reais. E mesmo assim, seria muito barato pelo conteúdo que você vai aprender nessa pochila. Olha, a minha missão é te ajudar a entrar nesse mercado de trabalho ou potencializar os seus resultados se você já trabalha em postos de combustíveis. Mas, vem aqui comigo. Se você clicar agora nesse botão aqui embaixo, você vai adquirir todo esse conhecimento. Você vai adquirir o seu manual do Frentista por até 11 vezes de 5 reais e 6 centavos. Pessoal, não é nem 20 centavos por dia pra transformar a sua vida profissional. Se você quer entrar com o pé direito nesta profissão ou quer aumentar ou quer melhorar os seus resultados aí na pista, então clique agora mesmo aqui embaixo e adquira agora o seu manual do Frentista. Você não corre nenhum risco. Eu vou te dar uma garantia de 7 dias. Você compra agora o manual do Frentista e por algum motivo você não gosta do material, sei lá, de repente você não gosta da cor da minha camisa, é só pedir o seu dinheiro de volta que eu vou te devolver e a gente ainda continua amigos. Então, se você busca uma oportunidade profissional nessa área e não sabe por onde começar, ou se você busca reciclar os seus conhecimentos e decolar na carreira, esse material foi desenhado especialmente pra você. E não se esquece, você tem a nossa garantia de 7 dias. Se você não gostar do material, se você achar que o conteúdo não te ajudou em nada, é só pedir o seu reembolso que a gente faz isso na hora pra você. E é como eu falei, a gente vai continuar essa amizade aí por muito tempo. Então, clicando agora nesse botão pra adquirir o seu manual, você vai ser direcionado para uma plataforma aonde o nosso material está hospedado. Realizando a compra com seu cartão de crédito, você recebe esse produto digital na hora. A plataforma vai te mandar um e-mail com um link pra você baixar o seu manual do Frentista. Mas se você preferir realizar sua compra no boleto, a plataforma pede pelo menos 2 dias pra realizar a compensação desse boleto. Passando aí os 2 dias, você vai receber um e-mail com um link pra você realizar o download do seu manual do Frentista. Olha, eu desejo muito sucesso pra você. Logo, nos encontraremos em algum posto de combustível. Quero ser abastecido com a sua energia e com a sua amizade. Então, não perde tempo. Clique agora mesmo no botão abaixo e vem comigo abastecer o seu conhecimento. Clique agora mesmo no botão abaixo e vem comigo abastecer o seu apoio. Clique agora mesmo no botão abaixo e vem comigo abastecer o seu apoio. A CIDADE NO BRASIL